As vibrações dos nossos pensamentos, né? Eu recomendo a vocês, quem não participou do Plantão da Luz, que nós fizemos esse final de semana, foi uma experiência riquíssima, com 11 pessoas. Ontem nós tivemos a participação do Nando Cordel, trazendo alguns mantras maravilhosos, a Thaís Laeira, o Henrique Gasparetto, o Mário Mion, com seus belíssimos códigos de luz, muita vibração elevada, muita transformação, muita cura. Então, quem assistiu, só para eu perguntar aqui, quem assistiu esse final de semana o Plantão da Luz? Diga eu aí, só para eu saber se você já viu. Quem estava presente no Plantão da Luz nesse final de semana? Comente eu aí no Instagram, só para eu saber. quem estava, quem pôde participar. Porque se você não pôde participar, eu recomendo que veja, porque foi assim, conteúdo extraordinário, com muitas práticas de meditação, práticas, enfim, curativas, muito especiais, as pessoas viveram, a gente teve muitos depoimentos ao vivo lá, de pessoas se transformando, se curando, né? Então, quem não viu ainda, eu recomendo que entre lá no nosso canal, o Alacelima, no YouTube, coloque lá, Plantão da Luz, para que você possa ver esse conteúdo, que foi muito, muitíssimo especial, né? Então, nós estamos exatamente vivendo um momento onde nós podemos emanar essa luz. infelizmente, ainda temos, é uma vibração muito densa, né? Hoje eu estava vendo aqui, com as matérias, rapidamente eu abri o Instagram, e estava vendo umas matérias, como num momento como esse, tem pessoas que se passam a estar contando mentiras, com o intuito de criar mais medo, né? De criar mais favor, de criar raiva em relação a alguém que a pessoa não gosta, né? Então, vocês precisam ficar muito atentos a isso, porque é a sua vibração que está atraindo as notícias que você vê, né? Muitas pessoas não têm clareza sobre isso, mas eu vi recentemente um estudo exatamente desse mapeamento, né? Tem um movimento mundial que eles ficam fazendo mapeamento em cima das coisas negativas. Então, eles ficam vendo o que é que você tem medo, o que é que você tem preconceito, o que é que você tem raiva, né? E eles vão ficando mandando notícias para as pessoas até que ele conecta, eles vão criando nichos de pessoas, vão fazendo um trabalho de marketing digital, né? Digamos assim, maléfico, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Eu estava querendo entender, agora eu consegui entender através de uma análise, de um especialista, explicando cientificamente como é que acontece essa questão das fake news. Então, assim, eles criam uma rede de informação onde eles vão captando das pessoas que estão dentro das mídias sociais quais são os seus interesses, tá? Então, normalmente, vocês vão perceber que os temas que são mais abordados é voltado para o aborto, é voltado para a vacina, é voltado para o medo do comunismo, é voltado para uma dominação, algum governo mundial, né? Que vai dominar, é o fechamento das igrejas, né? Então, eles vão mapeando, né? Eles vão mapeando aquilo que você tem medo, né? Tudo que você tem medo, ou que você tem raiva, ou que você tem ódio, ou que você tem trauma, ou você quer se vingar, então, eles vão mapeando e vão criando nichos dessas pessoas, né? Que estão dentro desses compartimentos, e eles vão instrumentalizando e mandando essas informações, e mandando essas informações, vão criando, e aí a pessoa, como ela está conectada, ela tem medo de alguma coisa, eles ficam alimentando esse medo, né? Então, basicamente, são quatro emoções que vocês precisam ter muito cuidado, porque é onde vocês estão tendo visgados pela boca e estão vivendo uma vida manipulada, né? É exatamente porque existem essas fake news, porque tem pessoas que estão abrindo essas notícias e estão propagando essas notícias, porque elas estão achando que são verdadeiras, claro que tem aquelas pessoas que sabem que é mentira mesmo e que estão fazendo exatamente com esse objetivo de dominação, de manipulação, né? O que é uma coisa muito... É de um momento de transição planetária é que no momento que as pessoas acordarem para isso, você vai perceber o mal que está sendo feito, o mal que essas pessoas estão construindo, né? E que muitas pessoas de bem estão seguindo essas pessoas, estão acreditando nessas pessoas e são pessoas que realmente não têm. O nível de evolução espiritual é muito baixo, porque quem tem um nível espiritual elevado não fica provocando mentiras, nem provocando que você tenha raiva de alguém, nem que queira se vingar de alguém, nem que queira matar alguém, que queira destruir alguém, porque simplesmente a gente entende que isso não vai... não é essa a questão, né? Nós precisamos matar as nossas crenças limitantes, nós precisamos nos livrar das nossas negatividades e toda vez que você está num campo de provocação, né? De querer derrotar alguém pela força, de querer submeter alguém através de um preconceito, através do ódio, através da vingança, você está ficando prisioneiro dessa pessoa, né? E você vai ficar, sua vida vai ficar muito complicada, né? Então, as pessoas que fazem isso, elas não têm nenhuma consciência espiritual, né? e está surgindo uma legião de pessoas ligadas, falando de Deus, falando de Jesus, né? Você vai encontrar pastores, você vai encontrar coaches, é muita gente falando de Deus, de Jesus e falando da Bíblia todo dia, mas quando você vê essa prática dessas pessoas, isso não tem nada a ver com Jesus, nem com a visão de religiosidade, de espiritualidade, não tem. É desconexão. A religião, a palavra religião quer dizer religare, é a reconexão com o divino. E a reconexão com o divino, ela se faz através do amor, né? Eu desejo que você seja feliz, independente da sua opção sexual, religiosa, cultural, política, seja lá o que for. Eu não posso estar determinando, né? O que você deve gostar das coisas, né? E aí, ainda mais, querer eliminar as pessoas que são diferentes de mim, né? e criar ódio entre as pessoas. Então, se você vê o nosso país nesses últimos anos, ele vive um caldeirão de pessoas de intolerância, de raiva, de ódio, de preconceito. Você vê médicos mentindo, você vê coaches, pessoas com milhões de seguidores mentindo, você vê políticos mentindo. Então, assim, virou um, né? E as pessoas que estão dentro desse caldeirão, elas vão entrando num estado de manipulação tal, né? Que elas são levadas ao medo e exatamente elas são prisioneiras das pessoas que estão exatamente por trás de tudo aquilo que elas não gostam, que elas estão querendo evitar. Elas terminam seguindo e apoiando as pessoas que estão exatamente por trás, porque quem mente para atrair a sua atenção, quem mente para fazer que você fique com raiva, que você fique com ódio de alguém, olha, isso não tem nada a ver com os ensinamentos do mestre Jesus, nem de nenhum mestre espiritual, né? Eu sou um estudioso da espiritualidade, não tem nenhum lugar, não tem nenhuma tradição espiritual que oriente você pelo caminho da mentira, do ódio, da vingança, da traição, né? Então, assim, Jesus fala da verdade que liberta, então essas pessoas estão em cima da mentira que gera ódio, que gera destruição, imagine uma pessoa que está vivendo nesse sofrimento lá no Rio Grande do Sul e fica recebendo notícias mentirosas que levam ela a ficar com mais raiva ainda de alguma coisa e depois ela vai descobrir que a pessoa está mentindo, ela vai ficar com raiva da mentira, então essas pessoas estão precisando de amor, né? Essas pessoas estão precisando de apoio, estão precisando do nosso carinho, da nossa compreensão, precisando de alguém que estenda a mão, não pessoas que ficam nesse movimento de fazer confusão, gente, então eu acredito que vai chegar um momento que as pessoas vão perceber que estão muito inebriadas com muita mentira, né? Estão acreditando em pessoas mentirosas, pessoas que têm realmente um índole mar, né? Porque uma pessoa que está num momento como esse provocando as pessoas através de mentira é um índole muito ruim, né? É uma pessoa muito ignorante espiritual e muitas delas ficam falando de Deus o tempo todo, de Jesus o tempo todo, então assim, é pura manipulação, né? Então assim, é importante, né? E agora que eu estou percebendo que é exatamente esses dois vírgula por cento que domina o mundo são essas pessoas, né? Porque se você tiver conhecimento, você não vai cair nessas faças, né? Se você realmente tiver autoconhecimento, se você for uma pessoa que estuda, uma pessoa que está em busca da verdade, você não vai estar divulgando alguma coisa que vai gerar ódio em alguém, né? Que vai gerar medo em alguém, que vai gerar apego em alguém, que vai gerar destruição, porque a gente entende que isso não resolve esse problema, né? A gente está precisando exatamente da solidariedade, o Brasil está num ímpeto de solidariedade, de amor extraordinário, e qualquer pessoa que quiser ajudar é bem-vinda, né? Você vai lá querer saber, uma pessoa que está morrendo lá, você vai querer saber, não, mas você é partido, é de esquerda ou é de direita para eu aceitar a sua água, você é da religião tal ou da religião X, você, enfim, você tem a opção sexual X ou Y, é isso que as pessoas, é isso que mais importa nesse momento, gente? Então, perceba que há um movimento muito destrutivo, muito destrutivo, e que exatamente está levando as pessoas a viverem num estado de estresse permanente, porque esse movimento é um movimento voltado para gerar destruição, para gerar confusão, e você tem que estar muito atento, porque o que você está recebendo, os grupos de WhatsApp que você participa, as notícias que você está recebendo no seu Instagram, no seu TikTok, ele tem a ver exatamente com aquilo que você está dando atenção, e o que você está dando atenção, ele tem a ver com o primeiro compromisso, ele tem a ver com o primeiro compromisso, né? Nós vamos aprofundar esse assunto na próxima segunda-feira, nós vamos começar um workshop, segunda, terça e quarta da noite, onde nós vamos aprofundar isso aí, e a velhinha inclusive vai fazer atendimento ao vivo, né? Mas o primeiro compromisso da sabedoria, talteca, né? Quem não conhece Dom Miguel Ruiz, né? Que é um mestre, né? Espiritual, ele é um médico, né? Mexicano, que foi fazer medicina nos Estados Unidos, né? E ele, quando ele voltou do México, né? muito pomposo e muito orgulhoso, né? Achou que era o sabichão, né? E ele terminou passando por uma, ele terminou passando por uma experiência espiritual muito intensa, ele foi, ele teve um grave acidente de carro, né? Que ele, naquele acidente de carro, ele teve uma experiência de quase morte, então ele desmaiou, né? E ele saiu do corpo e ele se viu como se tivesse morto ali, né? Olha, o YouTube, meu Deus do céu, o YouTube, o StreamYard tá aqui tentando, botando o microfone pra tentar, é o, finalmente parece que vai, finalmente parece que vai liberar aqui a transmissão no YouTube, viu, Laís? já fiz aí pro pessoal, parece que vai liberar, né? Tá uma loucura meu computador. Então, ele, nesse momento, olha, vai entrar, vou entrar no YouTube agora, viu gente? No YouTube e no Facebook, né? Avisa aí, Laís, que eu vou, veja aí Laís, confirma aí se vai entrar mesmo, né? Porque foi mais de 30 minutos pra conseguir entrar no YouTube, né? Tá dizendo, ou seja, parece que eu finalmente vou estar ao vivo no YouTube, então, só confirma aí se tá, se está ok, né? Vamos ver aqui se eu consigo aumentar a tela, que tá uma tela tão pequenininha, meu Deus, né? Então, o Dom Miguel Ruiz, nesse momento, ele, ele, entrei no YouTube, ah, então que bom, então que bom que estamos no YouTube também, depois de muitas tentativas, mas eu não sei porque a tela encolheu aqui também, tá? Muito esquisito esse negócio aqui, mas vamos lá, né? deixa eu ver se eu consigo passar pra Eveline, pra ela entrar pelo, pelo, Mônica, você consegue entrar, você consegue entrar no, no, você consegue entrar no YouTube pra pegar o link e passar pra Eveline, por favor, ou Mônica, a Eveline tá entrando aqui, eu tô tentando mandar o, o link pra você por e-mail, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar pelo seu e-mail, né? Então, e aí o que que acontece, né? O Dom Miguel Ruiz, né? É, nesse contexto, ele, ele tem uma mudança interior, né? As pessoas que passam por experiências de quase-morte, né? Que na verdade, não é uma experiência de quase-morte, né? É uma experiência de morte mesmo, a pessoa morre, os aparelhos, olha, a pessoa morreu, e normalmente essas pessoas que passam por essa experiência, elas passam por uma transformação muito profunda, né? Espiritual, muito profunda, e é tanto que elas têm dificuldade quando voltam, porque elas veem que em realidade é completamente diferente, né? Tem um, inclusive no Netflix, eu não me lembro exatamente o nome, se alguém souber, coloca aí, tem um documentário falando sobre isso, muito interessante, sobre as experiências de quase-morte. então, e aí foi quando ele caiu a ficha que ele tinha se distanciado da tradição espiritual do seu povo, que é a tradição espiritual talteca do México, né? O avô dele era um grande mestre, era um, era um nagual, né? Um nagual é exatamente, é um mestre espiritual. E aí ele, como ele tinha se formado nos Estados Unidos, ele estava ali muito vaidoso, achando que era o tal, né? É velhinho, eu mandei o link para você. Não tem som no YouTube, é? Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Está sem som no YouTube? Vamos ver agora, eu terei o microfone aqui, porque pode ser que o microfone não esteja funcionando. Veja aí se melhorou o som no YouTube. Está ok? Laís, tu pode confirmar aí se está ok no YouTube, o Mônica, quem estiver aí. Eu terei o microfone que eu estou usando para ver se o navegador perdeu a conexão com o microfone. Certo? Fique-se de ter ativação. É realmente, infelizmente, o YouTube está complicada a coisa aqui. Ele está dizendo agora que eu perdi a conexão com o microfone. Estava com o microfone, eu vou botar de novo. Vamos ver se ele agora reconhece. Laís, por favor, dá uma entrada aí no YouTube, vê se tem som ou se não tem, né? Então, vamos lá. Voltando à história do D. Miguel Ruiz. E aí, quando ele vai, resolve conversar com o avô dele. O avô dele, como eu falei, era um nagual. Nagual é um mestre espiritual, né? E é quando o avô dele baixa a bola dele e traz ele para um campo de humildade, de busca pelo conhecimento. E é exatamente quando ele volta para a sua tradição. Continua sem som? Não escuto pela plataforma do StreamYard. Então, gente, eu não sei o que é que posso fazer aqui, porque está com som, está com microfone, já terei o microfone. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Não sei o que fazer. Mônica, pergunta a Felipe aí se tem alguma orientação para fazer, porque aqui aparentemente o microfone está ligado, está ok, sem som no YouTube, né? Vou tirar o microfone, o microfone, veja agora se mudou alguma coisa. Estamos com... Eu acho que é melhor abandonar o YouTube, ele está com um problema, não sei o que é. A minha imagem está aparecendo, mas não tem o som. Eu não sei o que é que está acontecendo. É porque o som está ligado, né? Ele está ligado, o som, aparentemente, está tudo ok, né? Vamos continuar por aqui, né? Espera aí, deixa eu ver se compartilhar. Deixa eu ver se tem aqui. É, ao vivo. não sei realmente o que é que está. Nenhum som, né? Estou... É, vocês, eu recomendo, venham para o Insta, né? Não sei o que é que está acontecendo. Mônica, você está, se você estiver aqui, né? Não sei se você consegue identificar alguma coisa, eu não estou conseguindo. Vamos, vamos seguir, né? Eu vou, eu vou terminar essa transmissão. Eu vou deixar ela rodando aqui, daqui a pouco eu termino, né? Veja aí se de repente o som aparece em algum momento. Eu vou pedir às pessoas venham, né? Venham para o Instagram. Laís, coloca aí o meu Instagram aqui no YouTube. O arroba Aline Lima. Venho aqui para o Instagram, né? Porque infelizmente o YouTube está com problema, né? É, e aí, é, vamos ficar aqui no Instagram e eu vou pedir às pessoas para vir para cá, porque acho que não vale a pena mais insistir com o YouTube, né? Eu vou, eu vou encerrar essa transmissão só para não gerar confusão. Daqui a um minuto eu encerro. Então, o Dom Miguel Ruiz, né? Ele mergulhou nesse conhecimento, é, ele hoje também é considerado um nagual, um mestre espiritual da tradição tauteca, e desde que eu conheci o trabalho dele, né? Que eu me apaixonei como um pesquisador, como estudioso, e vi que tinha muita conexão com tudo que eu faço, com minha busca espiritual também, né? E com a orientação que nós precisamos dar para as pessoas, né? Então, num momento como esse de catástrofe que a gente está vivendo, não é só no Brasil, tem dez, tem dez tipos de enchente acontecendo num mundo semelhante ao Brasil, tem muitos outros cataclismos acontecendo, nós estamos num momento de transição planetária, né? Estou encerrando aqui no YouTube porque realmente não está funcionando, né? Vou encerrar a transmissão. Então, nós estamos num momento de transição planetária e estamos sendo convidados à expressão do amor, né? É exatamente dessa forma que nós podemos fazer alguma diferença no mundo, através do amor. Só que muitas pessoas estão exatamente conectadas a vibrações tão baixas, né? Dentro desses grupos ouvindo essas mentiras, seguindo essas pessoas que estão estimulando raiva num momento como esse, que deveria ser um estímulo à solidariedade incondicional, né? Poderíamos ainda, o país poderia estar fervilhando de amor, está já, muita gente fazendo coisas boas, mas tem umas pessoas que estão querendo, né? Usar esse momento de forma destrutiva porque a lógica deles é sempre na destruição, né? É sempre uma lógica de destruição por uma grande ignorância espiritual e não sabe que estão semeando aquilo que vão colher no futuro, né? Então, achando que vão, a forma de dominar o mundo é exatamente deixando as pessoas cada vez mais com medo e cada vez mais ignorantes, né? Então, o primeiro compromisso, o primeiro compromisso do Dom Miguel Ruiz, quer dizer, da sabedoria tolteca, é o seguinte, seja impecável com a sua palavra, seja impecável com a sua palavra. O pecado na sabedoria tolteca, é algo que você faz contra você. Então, o pecado é exatamente um desvio, um desvio de rota, né? E quando ele fala seja impecável com a sua palavra, né? é você, não é só a palavra falada, não é só a palavra falada, porque do ponto de vista quântico, tudo é vibração, é o seu pensamento, é o seu sentimento, é aquilo que você está nutrindo, né? São as suas memórias que você está nutrindo, né? Aquilo que você está falando, é o seu diálogo interno, né? Então, aquilo que nós estamos é interiormente, interiormente, processando, é aquilo que nós vamos atrair para a nossa vida, tá? Dom Miguel Ruiz, ele chega a dizer que se nós, se a gente conseguir ser impecável com a nossa palavra, né? Nós vamos eliminar 80% dos problemas da nossa vida. ou seja, por quê? Nós estamos, na verdade, num processo de co-criação, né? Nós estamos num processo de parceria com o universo que nos deu a condição de sermos deuses. Se você for lá na Bíblia, você vai ver lá em João, eu não me lembro qual é o versículo, ele fala, vós sois deuses, vós sois luzes. Então, assim, você vai encontrar Jesus falando, né? Do nosso Deus interior. Mas tem essa passagem, quer dizer, você é Deus, você pode criar, você tem a tecnologia, então nós nascemos com essa tecnologia interior. Então, quando eu renego essa tecnologia, me entupindo de remédios, né? Fazendo fofoca, fazendo intriga, né? Não respeitando as leis naturais, né? Amanhã eu vou falar dos sete princípios herméticos e vai ajudar você a entender melhor o que eu quero dizer, né? Então, no budismo, por exemplo, a forma de nós gerarmos mais karma negativo, né? Porque karma, na nossa compreensão, não é uma coisa necessariamente negativa. Karma é a ação no mundo, né? Na sabedoria hindu, na tradição hindu, né? Existe uma peça cósmica chamada de Lila, né? E o karma é o ator principal dessa peça. Ou seja, nós agimos, né? E tudo que a gente, toda a nossa ação é um processo de semeadura para o bem ou para o mal. e a ideia é que a gente possa aprender, que a gente atinja a fase adulta de forma que a gente possa aprender que aquilo que nós estamos semeando é aquilo que nós vamos escolher. Então, se você está passando por um momento de dificuldade agora, a melhor coisa que você tem que fazer é olhar para você, não olhar para fora, não olhar para os outros, né? Se seu filho está com problema de saúde, né? Então, isso aí é um recado para os pais, olhe primeiro para vocês. Os filhos denunciam normalmente os sistemas, né? Então, busque olhar dentro do sistema que você vive se você está no seu lugar, né? O seu lugar de honra. Porque tem filho ocupando lugar de pai, tem filho ocupando lugar da mãe, né? Enfim, tem muitos, às vezes, tem papéis trocados onde você está assumindo algo, né? que não é o seu lugar, né? Então, esse conhecimento do Miguel Ruiz, ele é muito complementar com o conhecimento das constelações familiares. Então, essa questão de ser impecável com suas palavras, então, quantas vezes as suas palavras feriram alguém? Quantas vezes os seus pensamentos, eles influenciaram o comportamento negativo de alguém, né? Quantas vezes o seu pensamento, ele foi destrutivo para o seu corpo, né? Deixando a sua imunidade baixa, criando uma situação de dor, né? Uma situação de sofrimento, né? Então, é muito importante você ter essa clareza. Então, o primeiro, né? Eveline, você já está por aí? Não? Deixa eu ver se a Eveline está por aqui, porque seria interessante ela trazer essa questão das placas radiônicas, né? Porque as placas radiônicas, o que é que acontece, né? Às vezes, uma pessoa, ela está com tantas negatividades, né? Ela está com tanta negatividade que ela vai ficando num ambiente de confusão, ela vai criando o ambiente de confusão interna, né? Então, ela vai exatamente se desconectando dessa possibilidade, né? Dessa possibilidade de auto-resgate, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje, o que cada um está vivendo hoje, é nada mais, nada menos do que a resposta, exatamente, é a nossa palavra, pensada, sentida, falada, né? E isso requer, para que a gente refine essa condição, a gente precisa se libertar, precisa fazer limpezas internas, né? Então, muitas pessoas estão sofrendo em função do que elas geraram de sofrimento para outras pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo em função do que elas estão gerando de sofrimento para elas mesmas, pelo auto-julgamento, pelo rigor, pela inflexibilidade, né? Pela rigidez, né? Pela necessidade de vingança, né? Pela dificuldade de perdoar, por carregar tanto ressentimento, entende? Então, é essa base de dados que nós precisamos fazer uma limpeza. As placas radiônicas, que é exatamente esse trabalho novo que nós estamos, que nós vamos estar lançando na próxima semana, durante um dia apenas, né? Nós vamos fazer um trabalho de formação de terapeutas em placas radiônicas, né? Eveline, não estamos no YouTube, não. Pode sair daqui, eu já cancelei. É só para entrar no Instagram, tá? Deu problema aqui no YouTube, não está, ninguém está no YouTube. Então, é exatamente isso. esse orai e vigiai, esse primeiro compromisso tem a ver com o orai e vigiai. Deu problema no YouTube, hoje, eu vou ter que parar esse computador, porque ele realmente está pedindo socorro. Todo dia ele apresenta um problema, né? Então, eu vou fazer, passar aqui um antivírus de MEC para ver se a gente resolve ele. Então, Eveline, não sei se você estava ouvindo, eu estava falando do primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. Então, o que acontece? A pessoa está tão amarga, a pessoa está tão confusa, a pessoa está, como nesse momento agora, divulgando mentiras, né? Tem raiva de alguém, quer destruir alguém, aí não importa, não importa porque aquela pessoa eu não gosto dela, então vou fazer mentira para destruir ela, vou me vingar dessa pessoa contando mentiras, fazendo intrigas, fazendo fofocas, né? O que acontece é que toda vez que as pessoas estão nesse campo da negatividade, elas estão plantando uma sementinha que elas vão colher, né? Essa amargura vai voltar para elas, né? Se você está fazendo um mal a alguém, isso você vai voltar para você, você vai ter que colher isso aí. Se você está fazendo mal a você mesmo com pensamentos de baixa autoestima, de complexo de inferioridade, seja lá o que for, você está deteriorando, você está comprometendo os seus telômeros, se você está com diálogos negativos de julgamento, de auto julgamento, você está encurtando os seus telômeros, né? Então, os telômeros são exatamente aquelas terminais dos cromossomos que vai ditar a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade saudável ou não, né? Então, assim, todas as nossas células, né? Todos os nossos telômeros que estão nos terminais dos cromossomos, lá no interior das células, eles são seres de uma sabedoria extraordinária, né? E muitas vezes nós estamos intoxicando as nossas células exatamente pela negatividade, pela palavra falada, sentida, não expressa, né? Pelo julgamento, né? Pela intriga, pela inveja, pela raiva, pelo apego, pelo medo, pela culpa, né? Hoje a minha filha mandou um vídeo muito interessante falando da questão das mães, né? Para que as mães não acumulem culpa. Muitas vezes a culpa é exatamente, eita, eu poderia ter feito melhor. Agora você não poderia ter feito melhor se você não sabia, né? Não, porque hoje já tem muitos conhecimentos, mas naquela época você não sabia. Então, carregar a culpa não vai ajudar ninguém a ser melhor, vai gerar um peso. Por isso que a culpa é uma das frequências mais baixas. E todo esse movimento de destruição da paz das pessoas, ele trabalha exatamente a culpa, eles trabalham o medo, eles trabalham o apego, eles trabalham a raiva. Então, se você está seguindo, se você está levando vocês pelo escampo, eu recomendo que caia fora disso, né? Porque essas pessoas estão desconectadas. Não adianta ficar falando de Deus e de Jesus, né? Quando você, na prática, está levando, na verdade, está conectado a um sistema de crenças arcaico, né? Que gera sofrimento, gera dor para as pessoas. Então, Evelyn, baseado nesse aí, né? Eu estava falando, eu mostrei essa placa aqui, né? Então, para uma pessoa que está exatamente, ou seja, uma pessoa que está amarga, vive num estado de amargura, que vive num estado de tensão permanente, uma pessoa que vive ali, ou seja, fazendo mau uso da palavra, desequilíbrio emocional, tem alguma placa radiônica que nós podemos utilizar, né? Então, eu gostaria que você trouxesse exatamente como é que a placa radiônica, né? Como é que, como é que esses, que essa, essa configuração geométrica que emite uma vibração específica no nível quântico, como é que ela pode desconstruir padrões de negatividade que as pessoas carregam, muitas vezes, cronicamente? Bom dia, primeiramente, bom dia a todos que estão aqui, um feliz dia das mães, para todas as mães, para todos os filhos, para todos os avós, para vocês, que possam ser feliz da vida de vocês. Olha, interessante, né? Eu demorei um pouquinho, é, tava de conversão, mas é que ele não é radiostesante, ele é físico, eu, eu vou antes dizer um pouquinho, porque eu tava limpando bastante aqui o consultório, porque eu fiz um atendimento hoje de manhã, de uma, beleza, querida, de uma, uma pessoa que, é, encontrou, a Claudete que trabalha comigo, né? A Claudete é uma aluna nossa muito especial, e eu tenho o privilégio de, de tê-la ao meu lado, como minha secretária quântica, e ela encontrou uma pessoa na praia que tinha ido para a praia, uma mulher, ela tinha ido para a praia para escrever uma carta de despedida para as filhas, porque ela tava querendo se suicidar, e ela foi para a praia aquela hora, e ela encontrou a Claudete, e aí ela conversando, e aí a Claudete falou do nosso trabalho, e eu atendi agora, fazendo medo, né? e tava escutando, né, o conteúdo, tão importante, né, essa, essa reflexão para a gente, e às vezes, são, são reflexões que você traz de você mesmo, dessa, esse bombolinho mental que a gente traz, é, gente, quando a gente vai alinhar o chakra frontal, é, é, é tanto excesso de pensamento, de ruminação, sabe essa ruminação negativa que a gente fica ruminando? ruminando os problemas, ruminando, e essa época que a gente tá vivendo agora, são dias muito densos, por quê? Porque tá acontecendo, né, uma, 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 eu não gosto de usar, eu não uso, vocês nunca vão viver, usar a palavra tragédia, já uso, eu falo tragédia, já penso em constância pra limpar, é, tá acontecendo, né, uma coisa de, de grandes proporções ali, no Rio de Janeiro do Sul, ontem, e sábado, nós tivemos o Plantão da Luz, de manautas, frequências, então, há uma densidade, porque as pessoas ficam se alimentando, retroalimentando de notícia, de tal, porque tem muita gente, infelizmente, crescendo em cima disso, assim como tem gente lá nos abrigos, abusando de crianças e mulheres, tem, assim como tem gente mandando roupa íntima em péssimas condições, então, quer dizer, a quantidade do ser humano se mostra, né, nesse momento, só que a quantidade de pessoas que estão se doando, seja através de, ah, eu só posso doar cinco reais uma oração, cinco reais uma oração, cada ser humano doar cinco reais uma oração, você imaginou qual é o impacto disso, né, então, cada um se doando, e o que que extravasa é o que tem dentro da gente, é a luz, é a sombra, então, acontece que está tendo toda essa densidade, e aí o dia das mães é uma data muito forte, muito forte, porque vem tudo à tona, sabe, então, vem à tona o modo como que a sua, como que você foi criada como filha, o quanto você estudou como mãe, como ela estudou-se agora as cobranças, né, as cobranças que a gente tem como mãe, como pais, a cobrança que você tem como avó, a cobrança que você tem como filha, você cobra o outro, né, você se cobra, então, é tudo muito denso, né, e eu atendendo essa querida paciente agora, então, assim, são coisas que às vezes a gente vai ouvindo coisas às vezes ruins a nosso respeito, vai internalizando aquilo como se fossem verdades, então, sempre trazer pra gente a importância de nos aceitarmos como somos, né, cada, nenhuma mãe é igual a outra, não é e nem vai ser e nem tem que ser, a beleza tá na singularidade de cada um de nós, né, quem é a melhor mãe? Eu, você ou a sua mãe? Todas nós, sabe por quê? Porque todas nós somos a melhor mãe que a gente pode ser, a sua mãe foi a melhor mãe que ela pode ser, a sua avó foi a melhor mãe que ela pode ser, você é a melhor mãe que você pode ser, a sua vizinha é a melhor mãe que ela pode ser, do nível de consciência em que cada uma está, né, claro, se você, aí daqui a 10 anos você vai falar assim, eu, eu podia ter feito diferente, sim, mas aí acontece que a gente está sempre se evoluindo, a gente está sempre crescendo, essa é a beleza da vida, mas naquele momento, aquilo era o melhor que você podia fazer, então, solta isso, naquele momento, você fez o seu melhor, hoje o seu melhor é ainda melhor, daqui a 10 anos você é melhor ainda, então, traga essa leveza para o seu coração, a leveza de quem você é, de quem foram seus pais, da gente soltar, porque é muita densidade, né, então, é muita densidade no momento em que a gente está vivendo o Brasil, é muita densidade também de todos esses emainamentos sistêmicos que a gente observa, né, e eu trago isso, Wallace já me ouviu falar aqui dentro de casa, para as crianças, né, tem três filhos, eu falo para eles, olha, a mamãe não é perfeita, estou longe disso, nem quero ser perfeita, mas eu sou a melhor mãe que eu posso ser para vocês, eu estou dando o meu melhor, né, e eu falo para eles, e um dia foi muito bonito que eu disse, eu falei, Gu, meu mais velho, a mamãe está, eu estou dando o meu melhor para você, aí eu falei, eu sei que o meu melhor não é perfeito, mas é o meu melhor, sempre é o meu melhor, aí eu disse, mamãe, o seu melhor é o melhor, eu achei lindo, porque ele vê o tamanho da entrega, né, então é importante você trazer, você trazer isso para você, se olha no espelho, e traz para você, eu estou dando o meu melhor, eu sempre estou dando o meu melhor, está tudo bem, e está tudo bem errar, está tudo bem, está tudo bem meus pais serem errados, porque era o melhor que eles podiam naquele momento, né, e aí, falando em placa, eu estava escutando o conteúdo, né, do Miguel Luiz, que o Alas estava trazendo do compromisso, uma placa que me veio muito forte, desde que eu acordei, eu falei assim, gente, precisamos trabalhar com essa placa hoje, é o Joshua, eu já falei do Joshua várias vezes para vocês, é essa daqui, essa placa é bem boa, inclusive didática, vocês me desculpem que ela está meio escurinha, porque eu queimei uns cones aqui, ela está com um pouquinho de fuliz, tá, mas é o Joshua, o que é o Joshua, Eveline? O Joshua, ele é o nome de Deus em hebraico, tá, então, eles falam que é o nome místico, né, de Deus, é uma placa muito forte, é uma placa que é legal você ter esse desenho em casa, em pontos estratégicos, para trabalhar proteção, mas é uma placa para esse momento fundamental, por quê? Porque ela fica limpando essa ruminação negativa, seja uma ruminação dos seus sentimentos, seja uma ruminação dos pensamentos, esse excesso de pensamento, esse turbilhão de coisas da mídia, sabe, gente, deixa eu fazer uma reflexão para vocês, olha, não importa quem é a pessoa que está lá ajudando e como ela está ajudando, se ela está ajudando com menos ou mais que você, se ela está ajudando com dinheiro, ou com o esforço, sei lá, botar uma pessoa dentro de um, de um, não sei o nome, motoca aquática, motoca é coisa de gente da outra época falar, como que chama aquela mota aquática? Não é esqui? É jet ski. Isso, está chegando lá. se está ajudando com jet ski, se está ajudando com barco, se está ajudando com pix, se a pessoa é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, meu Deus, a gente está ajudando, ajude você, vamos sair desse espaço do julgamento e vamos se doar. Então, eu estou trazendo a reflexão da mãe, mas a reflexão do ser humano, saia de solte, solte, se liberte dessas amadas. Então, essa placa é muito interessante para soltar tudo isso, então ela limpa essa ruminação, essa densidade e ela trabalha sobre proteção e ela eleva muito os padrões vibracionais, então é muito interessante. Só de você colocar o desenho num ambiente já eleva muito o padrão vibracional. Aí quando você trabalha com a placa, como que a gente trabalha com a placa? A gente vai colocar o testemunho na placa e você vai trazer para a placa radiônica aquilo que você quer trabalhar. Então, eu quero, eu recebi... É importante você explicar essa questão do testemunho, porque sempre tem gente leiga que não sabe o que é o testemunho, não é? É, eu ia me dar aqui um período de desculpa, porque ontem eu abri uma... Eu sempre abro caixinha de perguntas no meu Instagram, final de semana, e abri ontem, mas em função do Plantão da Luz, que a gente participou das emanações para o pessoal do Rebem do Sul, e em função do dia das mães, eu... Então, eu me doei para o Rebem do Sul e claro que eu me doei para os meus filhos, né? Então, eu não consegui tempo, um tempo hábil, eu respondei, a caixinha, pum, saiu de lá e aí as perguntas, né? Tinha bastante pergunta. Então, eu abri novamente ontem à noite, então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta lá e eu vou responder as perguntas que não foram respondidas, que o pessoal já me ajudou a recuperar as perguntas, ok? Então, fiquem tranquilos. E o pessoal que pediu, que ontem eu fiz, nós fizemos um decreto de perdão e auto-perdão no Plantão da Luz, é um decreto que nós canalizamos, e aí eu disse, pessoal, quem quiser, o decreto é o quê? É uma oração, né? Quem quiser esse decreto, é só me mandar mensagem do meu privado que eu disponibilizo. Não deu tempo ainda de eu mandar para vocês. Daí, depois do almoço, provavelmente, eu já mando para todo mundo que pediu, porque tem vários pedidos lá. Quem quiser, é só me mandar o pedido lá no meu privado. Ah, Evelyn, você pode disponibilizar o decreto do perdão? E aí eu mando para vocês lá, tá bom? Então, vamos lá, respondendo sobre a radiestesia. Como é que a gente trabalha quando eu misturo a radiestesia? Qual é a diferença da radiestesia para a radiônica, né? A radiestesia, ela é uma ciência que eu utilizo para medir, para avaliar. É uma ciência que vai trabalhar, perdão, com o diagnóstico. Então, eu quero saber, eu quero avaliar, eu quero diagnosticar, eu quero saber como é que está a frequência vibracional de uma pessoa, a saúde de uma pessoa, os chakras, o nível de consciência. Eu quero saber como é que está a energia da minha casa. Eu quero saber, será que o programa que eu estou assistindo na minha televisão aqui, ela está influenciando a minha casa? Como é que está a saúde da minha casa? Como é que está, será que esse livro que eu comprei, ele é indicado para o meu filho ler esse livro? Qual é a frequência, qual é o nível de consciência dessa leitura? Qual é o nível de consciência dessa pessoa que eu quero trazer para a minha empresa? ou dessa pessoa que está trabalhando? Será que essa minha amiga, essa pessoa que frequenta a minha casa, ela tem um nível de consciência legal? Será que é confiável deixar meus filhos, eu estou trazendo várias indicações para vocês, será que é legal deixar meus filhos posarem na casa de tal amiguinho? Será que os pais têm um nível de consciência legal? Porque não é só a questão da confiança, se eles são pessoas íntegras, mas a sua criança quando vai lá, ela vai se alimentar de tudo que tem naquela casa, seja o alimento físico, mas também a frequência vibracional que tem lá. Não é verdade? Então, assim, daquilo que é dito na casa, daquilo que não é dito, daquilo que é pensado, naquilo, no que a casa já passou, pelo que a casa já passou, porque a casa, a casa, gente, vocês têm que entender que é um organismo vivo, a sua casa. Então, tudo aquilo que é vivenciado na casa, tudo aquilo que é pensado, tudo aquilo que é experienciado por vocês e por aqueles que já estiveram, se você não limpou a sua casa, todo mundo tem que limpar a casa, todo mundo tem que ir lá, todo mundo, porque se a sua casa nunca foi limpa, tem coisa aí. Ah, mas eu construí a sua casa, tudo bem, e antes de você construir, e esse terreno, e o que era? Né? Então, tudo já existiu antes de nós, né? Vamos pensar assim, tudo já, já tinha tudo antes da gente, então a gente precisa limpar isso profundamente, como é que eu sei se precisa ser limpo e que ponto, até que ponto essa limpeza precisa ser feita? Radiestesia. Vamos avaliar isso. Então, por exemplo, a gente falando em casa, eu posso pegar o testemunho da sua casa. Como é feito esse testemunho da casa? Eu posso pegar o endereço completo da sua casa, ok, deixa eu só meu curso chamar, então, eu posso pegar, ui, um papelzinho desse, e escrever o nome completo, campo x, escrever o nome, o endereço completo da sua casa, e colocar, por exemplo, colocar numa régua dessa daqui, nesse biômetro, né? Colocar aqui, ó, o testemunho, que é o endereço completo da sua casa, aí eu venho nessas regras e eu vou medir como é que tem a energia do local, tá? Aí, por exemplo, eu quero saber, puxa vida, eu vi que tava baixo, mas eu queria saber qual o ponto da casa que tá mais baixo. Você vai perguntando para o pêndulo e por radiestesia, ele vai apontando pra você onde que tá mais baixo, onde que tá melhor, o que que precisa fazer pra ser limpo, qual é o ponto ali, se são movimentos de pessoas, se é o terreno, enfim, o que que a gente precisa olhar, tá? Então, a radiestesia, ela faz todo esse diagnóstico, tá? Eu falei aqui pra vocês, e eu acho interessante reiterar, sobre médicos, então, você vai se consultar com o médico, avalia o nível de consciência de todos os profissionais que vocês vão se consultar, né? E tem pessoas que às vezes, você tem alguma queixa que demanda vários profissionais, então demanda, vamos supor, o médico, o fisioterapeuta, profissional de óleo, o terapeuta ocupacional, seja seu, de um filho, né? Ou de um... Isso aí. É, um nutricionista, um nutrólogo, né? Porque há uma rede de profissionais que vão te acompanhar, avalia a frequência intracional deles, o nível de consciência deles. E aí você pergunta se para este momento, se para isso que você tá buscando é a pessoa indicada, a radiestesia vai te apontar sim ou não. Por quê? É um oráculo? Não. Ela vai ler o campo eletromagnético da pessoa, vai ler o seu campo eletromagnético e vai te responder a partir da leitura deste campo se é o melhor para você naquele momento. E você vai também avaliar o nível de consciência dessas pessoas. Boa, Vévelina. Só um parêntese aí, né? Você tá trazendo algo muito importante para o que a gente fez aqui com a nossa filha Maitê. Porque nós não conhecíamos nenhuma médica pediatra, nenhuma médica pediatra aqui em Londrina. E a gente foi lá no Instagram, foi no Google e descobrimos lá umas cinco médicas, né? E a gente escolheu a médica para ir para a Maitê. Na verdade, só fomos uma vez, né? Porque ela é muito saudável. A gente foi para medir peso, essa coisa, não para o problema da saúde. Mas, assim, a gente escolheu a médica por radiestesia, né? E, de fato, era uma pessoa conectada com a nossa mensagem, já nos seguiu, nem sabia disso, trabalhava, os filhos estudam na Escola Valder. Aí você vê que vai lá encontrar uma pessoa que tem sintonia. Agora, imagine você estar se tratando com um médico cuja frequência dele é a frequência da doença. Então, como é que essa pessoa vai ajudar você, seu filho, seus pais, seja lá quem for, se ele é uma pessoa às vezes mais doente do que você, que, infelizmente, é um percentual muito alto dos médicos. O nível de suicídio entre o médico e o nível de doença de dependência química do médico é muito grande, porque eles foram formados para trabalhar com a doença. Então, isso aí, só isso aí, só isso aí, você tem um curso de radiestesia radiônica, o que é radiônica, ela vai ajudar você a curar, vai entrar na vibração da cura e a radiestesia faz o diagnóstico. Já é uma ferramenta muito, muito que pode mudar a sua vida e você pode entender porque você nunca se cura das coisas porque você vive com um médico que ele está doente, ele não está habilitado para trabalhar com cura. Ele, às vezes, nem acredita que a cura existe, infelizmente, né? Esses dias eu estava compartilhando com vocês que eu fui ao médico e, na verdade, eu fui porque eu estava com o meu ouvido e eu falei para ela assim, menina, acho que eu estou ficando surdo no ouvido, estou escutando e eu escuto muito bem, né? Então, um pouquinho que eu não escuto também me deixa muito atordoada. Aí, eu já perguntei na radiestesia o que que era e na radiestesia eu já tinha visto que era cera, nunca tinha feito aquela lavagem de cera, nossa, a radiestesia deu que era cera, então eu vou atrás de um motorino. Aí, deixa eu ver, fui avaliando e peguei lá peguei nomes aqui da cidade de Otorrino e aí vi quem estava no nível de consciência da curagem e aí cheguei no consultório e ele disse ah, você veio por indicação de quem? Eu falei assim eu te avaliei teu nível de consciência né? Aí ele como é isso? Aí eu fui explicar para o médico o que que era nível de consciência como é que eu avaliei ele falou nossa, que legal aí ele queria até a escala que é essa daqui ó, vou mostrar para quem não conhece Chama ele para o curso de radiónica na anestesia Não foi o primeiro médico que eu fiz isso eu já falei então, doutor sabe o que que é? Eu cavalo ali os profissionais de saúde onde eu vou pelo nível de consciência e qual é o que eu não fico de consciência que eu tô? Então é muito legal e aí eu falei toda a bibliografia do David Hawkins qual que é que é lindíssima que todo mundo deve ler e essa daqui que é a escala de consciência de Hawkins tá? Então a gente sempre mostra mesmo que você já tenha visto a gente mostrar várias vezes tenha paciência para a gente mostrar de novo por quê? Porque todo dia chega uma enxurrada de gente aqui no nosso Instagram tem gente passando então é muito legal a gente divulgar esse conhecimento porque isso daqui é uma ferramenta de autoconhecimento é uma ferramenta para a sua vida você merece ser tratado por médicos por profissionais da saúde mas não é só médico não você merece ter pessoas ao seu redor que tem um nível de consciência elevado esse é o nosso compromisso é elevar o nível de consciência planetário então a gente quer que as pessoas fiquem ali estimulando essa evolução planetária não é verdade? Então que os profissionais da saúde sejam estimulados a terem nível de consciência mais elevado por quê? Você já imaginou se virar a moda dos pacientes as pessoas quererem só médico que tem nível de consciência acima da coragem o povo vai ter que pedalar para evoluir meu Deus do céu agora eu tenho que melhorar como ser humano eu tenho que amadurecer e que esteja acima do nível da saúde quanto mais alto melhor exatamente porque assim gente eu sou biomédica e eu fiz um ano de estágio em cinco hospitais o que que a gente vê dos nossos amigos entre um paciente e outro eu não vou falar aqui porque né por uma questão de mas assim entre um paciente e outro que a gente vê dos nossos amigos fazendo dos hábitos do que é falado do que é conversado é muitas vezes de entristecer o coração né então esse vai ser sempre o nosso movimento de olhar a saúde de uma forma integral a gente a gente eu desde quando me formei eu ergui a bandeira da medicina integrativa e faço parte da medicina integrativa e vibracional então a gente trabalha olhando o ser humano integral toda a sua integralidade o que que é isso o seu emocional o seu mental o seu espiritual né o seu físico trouxe pra vocês agora de manhã eu atendi uma paciente que tava fazendo carta de suicídio já era despedida e ela não tinha nenhum problema físico aí você já imaginou se eu olhar pra ela e falar senhora como é que tá sua pressão arterial ela vai me mandar pra ter com o peito não vai? então se não na pressão arterial dela é emocional dela como é que tá o seu coração primeira coisa eu abri a câmera e falei olha pra mim deixa eu olhar pra você ela já começou a chorar porque as pessoas querem ser vistas as pessoas querem ser vistas elas querem ser ouvidas deixa eu entender o que tem no seu coração deixa eu entender quem é você a sua alma tá chorando eu quero entender eu quero ouvir você eu quero ver como eu posso ser contribuição pra você e é claro que antes de eu atender essa mulher eu fiz uma oração e pedi dos meus guias espirituais como eu poderia ser que eles me fizessem ferramenta como é que eu posso ser contribuição pra vida dessa pessoa que eu já sabia mais ou menos o que ela ia procurar então é isso é isso que os profissionais de saúde possam ter essa preocupação a pessoa que vai entrar pela minha porta hoje eu não vou me preocupar com o tempo que eu vou ficar com ela se ela tá pelo particular ou pelo convênio não eu vou me preocupar como é que eu posso ser ferramenta de contribuição na sua vida como é que eu posso fazer pra que através de mim você vai sair do meu consultório uma pessoa melhor porque eu vou provocar em você o sentimento de que você é amada de que você tem sim a capacidade de se autocurar a gente tá sempre trabalhando com a autocura o livro do Wallace o último livro se chama o poder da autocura então a gente quer trazer pra vocês a capacidade que cada um tem de se autocurar né pra que você tenha perdência na sua vida eu tenho a chave dentro de mim então vamos lá de se autocurar de evoluir esse é sempre o primeiro momento né então vamos supor que você quer agora avaliar o médico que você vai ou o médico que você já foi como é que eu trabalho esse testemunho você vai pegar o nome do profissional da pessoa que você quer avaliar e vai colocar aqui ó num papelzinho isso vai ser um testemunho tá evelhinho eu não sei o nome dele completo você pode entrar no Instagram hoje em dia uma pessoa que não tá no Instagram a pessoa meio que não existe né profissional você vai entrar no Instagram ou você vai entrar lá na listinha do teu convênio ou você dá um Google joga o nome dele no Google vai sair a foto pode pegar também a foto e imprimir e aí você coloca aqui ó então o testemunho ele pode ser a foto pode ser o nome pode ser se a pessoa estiver com você por exemplo você quer avaliar como é que tá a sua frequência você coloca o seu dedinho aqui tá então isso é uma uma radiestesia inicial quando a gente tá em níveis mais avançados você não precisa do testemunho físico mais você pensa que é como eu trabalho hoje eu penso e eu deixo impregnada já através da frequência vibracional do meu campo eu conectei aquela malha pronto já faço avaliação mas no primeiro momento é isso que eu passo pra vocês porque sempre de uma forma didática e que não deixe dúvida porque é interessante na radiestesia trazer essa segurança pra vocês é uma ciência você vai se conectar no campo você não vai adivinhar nada quando você tem a consciência daquilo que você tá fazendo e que você não tá partindo de uma adivinhação poxa isso te traz um lugar de poder né de poder e de liberdade eu vou avaliar vou pegar o meu pêndulo que agora aqui ó vou pegar o meu pêndulo então esse é um pêndulo de organismo vou pegar um pêndulo e eu vou ler o campo e eu vou avaliar pra ver se esse é o melhor profissional pra mim né então esse é um dos exemplos mas você vê que na nossa conversa aqui quantos exemplos eu trouxe de radiestesia como ela é maravilhosa então a radiestesia é radiônica porque a radiestesia vai diagnosticar e a radiônica vai Evelyn dentro dessa questão do primeiro compromisso que placa você enderia pra uma pessoa que tá intoxicada de negatividade que fala que está agredindo as outras pessoas se auto agredindo com autocrítica com auto julgamento então o que o Yosha seria uma placa mais indicada pra ela que o Yosha trabalha essa vibração do divino ou seja você de repente vai pra um lugar onde você diz poxa tô me maltratando tô maltratando as pessoas que eu amo tô agindo de uma forma seria o Yosha teria alguma outra outra placa radiônica o que é importante que vocês estão chegando agora gente Evelyn tá falando da radiestesia que faz o diagnóstico e a e a placa né e a placa ela trabalha essas essas aqui tem uma geometria que tá emanando uma vibração que é como se fosse pra desatar os nós tirar você de um lugar de dor de sofrimento né e levar você pra um lugar onde você diz poxa não tô não tá funcionando eu tô agindo de uma forma que eu fico mais cada vez pior acordo com cada dia mais pensamento negativo né a minha vontade é tá agredindo as pessoas é tá gritando com meu filho é tá gritando com meu marido com minha esposa e assim isso não tá me fazendo bem porque mais cedo ou mais tarde quando a gente tá em desarmonia interior quando você não tá sendo impecável com a sua palavra você vai adoecer não tem não tem pra onde a gente sabe que é assim né então pensamentos negativos eles são autodestrutivos destroem o nosso telombo destroem a nossa imunidade então além do Joshua digamos assim porque aí na próxima semana gente nós vamos fazer um workshop né e eu já peço a vocês quem quiser participar desse workshop ele é um workshop gratuito mas nós vamos cobrar um valor simbólico pra quem queira ter a gravação e nós vamos doar 30% desse valor para esse momento do Rio Grande do Sul né vai ser um momento também de doação tá então você comenta aí placa né você deixa aí placa ou placas né comenta pra você entrar no grupo e você poder nos acompanhar no workshop tá vai ser de segunda a terça nós vamos fazer o workshop né com conteúdos muito profundos vamos visitar de novo os cinco compromissos de forma que você possa ter também Eveline atendendo uma pessoa né então essas pessoas né nós vamos escolher uma pessoa né para que ela possa fazer esse atendimento então faça como a Elizabeth Elizabeth aí comente placa pra que você possa ir pro grupo VIP e lá você vai receber todas as instruções tá então tem alguma outra alguma outra placa radiônica Eveline que você sugira pras pessoas porque é muito importante você entender que existe a radiestesia que faz a avaliação e a placa que faz a transmutação né é aí onde você manipula a energia para o bem porque uma pessoa é importante nós vamos trabalhar muito com princípios éticos elevados né porque se você está trabalhando com medicina integrativa com qualquer tipo de terapia com medicina alguma coisa e você está confuso você não está agindo de uma forma ética eu sinto muito mas você vai também arrumar problema para você tá então é importante os profissionais de saúde ou que não sejam profissionais de saúde mas que buscam autoconhecimento eles busquem essa compreensão por isso que o nível de consciência é tão importante se você tem um nível de consciência baixo você facilmente é dominado pelo medo pela raiva pela ira pela culpa né o apego aos velhos programas né as velhas estruturas e é exatamente aquilo que ele faz adoecer tá então quem quiser participar né do workshop comenta placa né comenta placa você vai entrar lá e você podia confirmar se está funcionando aí se as pessoas estão recebendo o link eu vou pedir aí as pessoas que estão comentando se vocês estão recebendo o link então entra lá no grupo que vocês vão ter a informação e nós vamos e nós vamos dar esse workshop aprofundando onde a Eveline vai atender em cada dia uma pessoa fazendo essa demonstração de placa então me diga aí Eveline tem para essa questão do primeiro compromisso pessoa intoxicada pessoa que ou seja ela vive se autodestruindo pela negatividade e ela não tem controle sobre a sua negatividade às vezes ela nem sabe porque às vezes é no nível consciente é no nível inconsciente né no nível subconsciente o que que placa poderia além do Yosha que traz a vibração do divino né se a gente acessa essa vibração já é algo muito curativo mas tem alguma coisa específica que trabalhe essa energia mental por exemplo né a energia das emoções então a raiva quando a gente entra na radiônica aí a gente consegue sim fazer uma atuação sobre o campo então a gente sai só da radiacesia da avaliação e a gente faz o tratamento que a gente fala assim né o tratamento na radiônica a gente pode utilizar a mesa radiônica né que é um tabuleiro onde tem várias ferramentas que a gente faz ou as placas a placa é muito interessante porque as placas elas são específicas e elas vão olhar pra cada coisa específica que a gente quer trabalhar e elas tem um resultado elas são de ação muito rápida tá é claro que assim a gente vai fazer uma placa e você vai perguntar isso tudo a gente vai ensinar no curso né mas você vai perguntar quanto tempo que aquela placa vai ficar atuando ali vai ficar montada porque quando passa de determinado tempo ela também pode saturar então todo esse conhecimento ele é muito importante pra quando você quer trabalhar com placa agora o que foi exposto aqui do conteúdo este essa placa do Yoshi é muito interessante agora a gente tem que olhar assim quando a gente fala de mesa radiônica é tudo muito particularizado é muito individual por isso que eu falo assim gente tenha sempre a segurança do pêndulo porque ali você vai perguntar o que que você precisa trabalhar então quando ela se aflasar essa é culpa é culpa que tá no campo essa culpa é sua ou é de crenças que você vê de outras pessoas será que tem uma energia densa no atual que você tá que tá te distanciando que tá te deixando ficar destabilizado será que o seu chakra coronário ele tá alinhado sim não então será que eu preciso trabalhar com uma com uma placa além de um equilíbrio mas uma placa também de uma proteção espiritual sim qual por isso que a gente montou um material especial desse curso que é um tabuleiro seletor ou seja você vai ali colocar o seu testemunho e o tabuleiro seletor ó mostrando a primeira mão pra vocês ó você vai colocar por exemplo o seu nome e a partir daqui você vai selecionar a melhor placa entendeu e você pode ficar fazendo as perguntas o que que eu preciso mais trabalhar que por exemplo é pode o desequilíbrio emocional pronto ali tem é placa de equilíbrio emocional é algo é certamente ligado à questão da saúde é saúde física porque às vezes você tem alguma coisa de saúde que tá te tirando a paz metal aí você tá descontando em todo mundo né então pode ser também ou é desequilíbrio hormonal ou é alguma coisa emocional ou é no âmbito espiritual então dependendo do que seja ali você vai trabalhar eu trouxe o Yoshi hoje porque foi o que eu senti e a gente tinha confirmado por radiosesia porque é a placa que neste momento é o que mais vai trabalhar o que tá acontecendo nessa densidade das pessoas então por isso que eu indiquei pra vocês e essa placa ela é muito interessante para trabalhar como placa radiônica né a nível de te colocar testemunha mas também de ter na sua casa pra que fique ancorando essa alta frequência vibracional tá então isso é muito importante então tudo isso essa questão de quais as melhores posições na casa qual o melhor tempo qual a melhor placa como é que eu faço essas perguntas tudo isso a gente vai trazer no curso mas a gente quer popularizar esse conhecimento pra que vocês tenham essa intimidade de trabalhar com as placas essa segurança porque assim tá aí a nosso favor né tá aí a nosso favor é um conhecimento muito legal muito acessível muito fácil de você aprender e de colocar em prática e aí você vai trabalhando em todas as áreas da sua vida de uma forma muito específica e muito prática né maravilha Belinda eu vou falar então do segundo todo mundo quem pode fazer o curso todo mundo que tá em busca de autoconhecimento de autocura de transformação de evolução tá o curso é a radiestesia é fundamental que você tenha mas nós vamos criar uma condição especial pra que nem mesmo as pessoas que não tem o curso de radiestesia possam fazer o curso então isso é surpresa nós vamos nós vamos revelar tem aí quatro surpresas que nós vamos revelar na quinta-feira da próxima semana tá então esse curso ele vai ser nós vamos fazer as inscrições só durante um dia tá mas segunda terça e quarta nós vamos fazer um workshop à noite gratuito onde um grupo para quem quiser adquirir esse conteúdo e ficar com esse conteúdo definitivo para si e alguns outros bônus especiais por um valor simbólico tá quem quiser participar do workshop ter esse conteúdo dos workshops e nós vamos doar 30% desse valor né para esses acontecimentos no Rio Grande do Sul tá então vamos para o segundo compromisso segundo compromisso se as pessoas quiserem participar né do workshop gratuito comenta a placa né comenta a placa que você vai entrar no grupo VIP e lá dentro do grupo VIP você vai receber mais informações né sobre o workshop e também sobre o curso né de placas radiônicas o workshop é liberte-se né liberte-se né com o poder das placas radiônicas então você vai ter aí uma ferramenta qualquer pessoa pode fazer o curso e aí nós vamos também criar as condições para mesmo quem não tenha o curso de radiestesia possa participar do curso também o pré-requisito é radiestesia mas nós vamos criar as condições para que você possa porque o curso vai ser só no dia 2 então você vai ter tempo né de se apropriar da radiestesia isso é uma surpresa nós vamos revelar na próxima semana tá então veja bem o segundo eu tenho que fazer a tarefa de matemática com o Gustavo que eu vou levar mais ou menos uma hora senão eu não consigo esse tempo hábil tá essa tarefa com o Gugu eu acho que isso aí é mais rápido para mim que você eu faço com ele é eu faço deixa eu fazer essa tarefa com ele porque eu vi o assunto ali como minha mente é muito muito matemática eu já tenho essa base eu acho que eu vou poder fazer isso mais rápido deixa essa parte comigo aí fique tranquilo tá é digitam a palavra placa ou placas tá no plural pode ser placa ou placas tá é só isso não precisa digitar nada mais do que isso tá então vocês vão estar vão ter essa oportunidade vão participar de um workshop muito rico muito profundo vamos trazer e nesse workshop é cada pessoa vocês vão poder vão participar de um sorteio para ser atendida diretamente para o Eveline com uma das placas são 40 placas que vão ser disponibilizadas para que você possa se transformar num terapeuta num terapeuta de placa radionica então vamos lá eu vou fazer o segundo compromisso Eveline de repente a gente pode deixar o restante para a segunda-feira porque eu quero repetir esse assunto quero aprofundar esse assunto do D. Miguel Ruiz e a gente pode atender uma pessoa em cima de um desses compromissos então o segundo compromisso diz o seguinte não leve nada para o lado pessoal olha quando eu vi esse compromisso eu disse caramba como na minha vida muitas coisas eu levei para o lado pessoal quem nunca levou para o lado pessoal essa pessoa está fazendo isso porque é comigo essa pessoa está fazendo isso porque sou eu se fosse outra pessoa ela não agiria assim você já se comportou assim então imagina imagina quanta energia nós gastamos achando que as pessoas estão fazendo aquilo porque é conosco então é muito importante que nós que a gente tenha um entendimento que o D. Miguel Ruiz traz desse conhecimento da sabedoria tolteca é que as pessoas agem motivadas pelos próprios sistemas de crença e nós estamos atraindo essas pessoas para o nosso campo em função daquilo que a gente quer aprender que a gente que a nossa alma precisa aprender né então aquele aquele dissabor de algo que você que aconteceu na sua vida que isso acontece com todas as pessoas né uma pessoa que lhe tratou mal ou lhe tratou de uma forma injusta ou de uma forma humilhante seja lá o que for de uma forma abusiva né é muito importante que a gente entenda que aquilo é uma responsabilidade da pessoa né e que de alguma forma de alguma forma você estava nesse campo de aprendizado uma parte sua é precisava viver essa experiência olha esse é um dos aspectos digamos assim em que nós muitas vezes nos ferimos que exatamente a gente fica pensando mas por que meu pai fez aquilo ali fez isso comigo né porque o meu pai me trata melhor o meu irmão mais velho minha irmã mais nova e me trata assim entendeu então você joga a responsabilidade no outro né e claro a outra pessoa tem lá os seus motivos tem o seu sistema de crença tem as dificuldades internas dela tem o momento que a pessoa está passando porque dependendo do momento que a gente esteja passando a gente pode se comportar bem ou mal né exatamente naquele momento se você está num momento de estresse você não tem governabilidade né pra qualificar as suas ações né se você está num momento de tristeza num momento de depressão num momento de ansiedade você não tem governabilidade pra agir da melhor maneira possível por isso que a gente precisa sair do campo da culpa porque a culpa não ajuda né muitas coisas que eu fiz na minha vida eu faria muito melhor hoje mas sim naquela época era o que eu sabia fazer eu não tinha governabilidade eu não tinha nem o conhecimento eu não tinha nem o autoconhecimento determinadas coisas que aconteceram na minha vida eu não tinha a clareza espiritual que eu tenho hoje entendeu ontem 2.11 né alguém lembrou aí um horário bem emblemático bem cabalístico né então assim é muito importante você sair da culpa por isso que a culpa é uma vibração muito baixa né e as pessoas que estão nesse nesse campo elas tendem a se inundar de raiva elas tendem a se inundar de culpa elas tendem a se inundar de sentimento de vigança né e aí elas vivem com aquele pensando com aquela conversa aquele diálogo e elas não percebem que elas vão motivando aquela pessoa para agir sempre daquela forma da mesma forma porque ela vai continuar com aquele modelo atrator energético que atrai exatamente aquela ela vai continuar dizendo tá vendo que ele faz só isso comigo mesmo é porque ele não gosta de mim porque a pessoa não gosta de mim isso acontece comigo então você não percebe que tem um modelo atrator né energético atrator que é exatamente o que puxa né que faz com que você vivencie essa experiência Develine tem alguma placa radionica que você indicaria para ajudar uma pessoa a sair desse campo né dessa de ser um atrator da negatividade e sair desse é o campo do julgamento né você tá dizendo a pessoa tá fazendo isso comigo e aí o sofrimento vem bate aquele sofrimento bate a raiva bate o rancor bate o ressentimento necessidade de vingança e aí você vai criando uma bola de neve sem fim de sofrimento eterno né você cria isso para validar né para validar e você falar ai tá vendo fala que é só comigo que acontece comigo toda vez as coisas dão errado né então você pode utilizar o iosho que foi uma placa que a gente trouxe aqui e você pode utilizar o o triturador ai gente meu céu esse triturador é muito bom viu esse triturador é uma placa fantástica hein fala uma coisa é mas encontrei ó então falei que você pode utilizar o iosho para isso e você também pode utilizar o triturador porque o triturador aí eu entraria no seguinte observação se você sabe se você sabe a origem daquilo que você quer literalmente triturar ai você pode usar o triturador agora se você falar eu não sei de onde que vem eu não sei se é uma crença se é algo que está em mim se eu estou sendo vítima de um programa ai você pode utilizar o iosho ou você pode inclusive fazer uma sequência do iosho e depois o triturador agora se é alguma coisa que você já tem estabelecido eu quero sair desse campo dessa culpa por exemplo e ai você pode especificar quanto mais a gente especificar melhor porque isso potencializa ainda mais aquilo que a gente vai trabalhar porque você vai delimitar exatamente o campo daquilo que você quer por exemplo complexo de inferioridade a pessoa que está com complexo de inferioridade ele acha que sempre alguém está fazendo alguma coisa errada contra ela e ai você pode colocar o testemunho no triturador para destruir triturar ou seja dissolver esses complexos de inferioridade baixa autoestima então baixa autoestima também é uma coisa que é seríssima porque você tem baixa autoestima você vai achar sempre que alguém está fazendo alguma coisa contra você ai você quer ganhar dinheiro para ver se as pessoas lhe admiram se as pessoas lhe valorizam então tem muitas pessoas que quebram a cara com dinheiro porque elas têm baixa autoestima ai elas ficam ou seja ai o dinheiro de repente acaba elas acham que ninguém vai valorizar mais elas porque ela está na verdade apegada ao dinheiro o problema dela não é dinheiro é baixa autoestima entendeu então o triturador ele vai entrar nesse campo ai de dissolver esses problemas ai quando a gente fala por exemplo você falou de abaixo de autoestima eu lembrei que um dos aspectos do atendimento de hoje envolve autoestima então por exemplo a paciente de hoje ela tinha autoestima muito baixa por todo um passado enfim mas ai essa autoestima muito baixa fazer com que ela suportasse por exemplo relacionamentos onde ela era desrespeitada traída e tal porque só pra ter alguém do lado mas ela quer ela quer alguém ela quer um relacionamento num outro nível então o que a gente pode fazer por exemplo a gente pode triturar isso triturar essas memórias de dor ou triturar essa baixa autoestima né utilizar essa placa e depois a gente pega aí vê quanto tempo esse testemunho fica ali então isso a gente vai avaliar com a radiestesia quanto tempo esse testemunho fica aqui na placa radiônica trabalhando isso depois a gente pega essa pessoa e a gente vai trabalhar uma placa de relacionamentos entendeu ou no caso que você deu essa baixa autoestima te impede de por exemplo trabalhar com prosperidade então a gente vem primeiro trabalhando a questão da baixa autoestima por exemplo numa placa do triturador num segundo momento a gente parte para placas voltadas para prosperidade primeiro a gente tirou isso do campo agora a gente vai trabalhar o que a gente quer materializar o que a gente quer expandir aí eu posso vir por exemplo uma placa de prosperidade e aí qual que é a prosperidade e qual que é o fim né então aí a gente vai selecionar uma placa então é muito interessante por isso que às vezes eu monto uma sequência ali de duas às vezes a gente já consegue fazer uma sequência de duas placas três placas ou a gente vai fazendo por tempo opa fica três horas aqui ou fica de um dia para o outro por exemplo eu fiz uma placa muito interessante de uma paciente que eu vou pensando como é que eu posso para não expor os casos mas para dar exemplos para vocês no sábado eu montei ela queria que uma pessoa em específico da vida dela a pessoa não estava muito bem de saúde e ela queria que ela vai ter uma reunião com a pessoa na terça-feira eu gostaria que na terça-feira quando eu tiver reunião com ele que ele estivesse em egrégora comigo porque eu preciso pedir um favor para ele então eu precisava trabalhar essa egrégora dos dois dessa relação familiar e comercial só que ele também não estava bem de saúde eu fiz a placa primeiro eu olhei realmente a saúde dele não estava bem então o que a gente fez no primeiro momento trabalhamos a saúde e a radicesia pediu para eu deixar dois dias trabalhando a saúde dele então agora a tarde é quando eu vou trabalhar essa egrégora dos dois para essa relação comercial acontecer para que amanhã na reunião dela ela consiga encontrar um campo aberto para ela entendeu então primeiro a gente trouxe esse equilíbrio para depois trabalhar essa relação comercial então isso é muito legal por isso que eu falo que a radicesia radiônica é muito individual então eu tenho que ver o que o campo representa e isso vocês vão a gente avalia pela radicesia vai apontando a radicesia vai mostrando os pontos que a radiônica vai atuar então é muito bonito e a placa é isso é muito prático é muito dinâmico sabe você vai atuando ali especificamente e assim gente é um caminho você volta eu falo porque depois você vê o tanto de benefícios que você tem você fala gente isso serve para toda a vida serve serve para todas áreas da vida aí você fala ai não fico mais sem é muito muito interessante mesmo Andressa está perguntando até que ponto isso interfere no livre-arbítrio até que ponto isso interfere a gente nunca fere o livre-arbítrio até porque quando a gente eu sempre explico isso no curso de radicesia às vezes as pessoas vêm e falam assim nossa eu quero perguntar eu falo a radicesia ela não é especulativa quando você entra no campo da especulação o pênulo para de te responder entendeu? porque o pênulo ele vai fazer uma leitura do campo eletromagnético seja de local seja de uma pessoa de um animal de uma planta de uma comida certo? agora se você quiser utilizar como oráculo não vai dar certo porque ele não funciona como uma ferramenta especulativa então fique tranquila tá? aí não realmente não agora tem pessoas que utilizam por exemplo eu posso utilizar essa placa para interferir na vida de outra pessoa para fazer uma alguma coisa claro se o seu intuito for esse aí você qualquer ferramenta que você pegar você pode transformá-la numa coisa normal uma faca pode descascar uma laranja uma faca pode ferir alguém agora a gente sempre traz a consciência a consciência do que você está fazendo e as consequências daquilo as consequências daquilo então eu falo é muito importante a gente trazer o livre-arbítrio mas também a consequência espiritual que é muito forte então a gente trabalha para o bem a nossa egregora egregora o nosso trabalho é o amor a radiestesia é uma ciência que ela foi desenvolvida por quê? para o bem a radiônica também para a gente ter ferramentas ali para atuar sobre a saúde a prosperidade você não vai ver uma placa radiônica que está escrita que é para você utilizar para o mal agora infelizmente o ser humano às vezes tem se ver vítima ali de um programa que vai realmente detrumpar e vai fazer um mau uso mas não é essa realmente isso foge muito ao nosso compromisso deixa eu responder aqui o Lirival como você orienta para dominar o ego o ego é o programa que nós que nós fizemos download ao longo da vida então à medida que você eleva o nível de consciência e tem clareza espiritual das leis que é exatamente nós vamos falar nos cinco compromissos que eu vou terminar na próxima segunda-feira e amanhã eu vou falar junto aqui com a Eveline dos princípios herméticos então se você tiver em compreensão por exemplo se a gente pega o que Jesus ensinou o que Buda ensinou o que Bert Helling trouxe através das constelações familiares os princípios da vida as ordens do amor os cinco compromissos do Miguel Ruiz e os sete princípios herméticos se a gente pega só por aí sem ir muito mais além você precisa entender que isso vai lhe dar uma sustentação espiritual do que você precisa manifestar e aí requer a elevação do nível de consciência porque a radiônica e a radiestesia elas são ciências voltadas para o bem a ciência em si ela é voltada para o bem mas tem que estar cheio de gente de pessoas aí fazendo experimentos negativos então isso aí vai do nível de consciência da pessoa entendeu Lourival então o que acontece por isso que a gente está batendo insistentemente nessa técnica nessa tecla do nível de consciência porque nível de consciência baixo leva você a ir para o campo da força a você medir forças a você construir parcerias de perde-perde ou de perde-ganha então a nossa lógica é parceria de ganha-ganha todo mundo ganha ninguém está competindo com ninguém mas isso precisa exatamente essa elevação do nível de consciência para você entender que no momento que você usa a radiestesia ou a radiônica ou a medicina ou seja lá qualquer ciência com o intuito de destruição de fazer o mal a alguém você está fazendo um grande mal para a sua existência você está contaminando a sua vida completamente mas aí o livre-arbítrio a gente vai dar todos os caminhos para dizer olha faça use para o bem use para a sua transformação use para a cura porque você está querendo evoluir você está querendo uma pessoa melhor então faça o melhor que você pode para os outros e para você a pessoa que infelizmente não tiver essa compreensão ela é uma pessoa que está exatamente atirando no próprio pé então ela está usando o livre-arbítrio para se machucar para ter uma vida cada vez mais difícil uma vida cada vez mais complicada cada vez mais difícil porque o universo ele está dizendo olha plantou semeou você vai colher então gente nós vamos estamos chegando ao final vou fazer uma tarefa agora com o Gustavo e eu quero convidar vocês mais uma vez quem não está ainda no grupo das placas radiônicas entra lá comenta placa ou placas no plural entra lá no grupo porque aí você vai receber as instruções para no próximo semana nós vamos fazer um workshop muito profundo onde nós vamos visitar os cinco compromissos os princípios herméticos vamos dar uma passada por isso e a Eveline vai atender uma pessoa ao vivo para quem estiver dentro do grupo no grupo VIP do workshop ela vai atender uma pessoa e você ainda participando quem estiver no grupo você vai poder participar também nós vamos criar um movimento para o link por gentileza é só você comentar a placa não tem o link comente placa Fefe Medeiros comente placa é só você comentar a placa quando você comenta a placa você recebe um link do grupo no privado comente placa talvez você não tenha entendido ainda o link é porque a gente não pode botar link aqui no a gente não pode colocar link que não é clicável então é só você comentar comente aqui faça o comentário comente placa e entre placa ou placas pronto e entre no grupo VIP e entre no grupo VIP então lá no grupo a gente vai estar com todas as com todas as informações e você vai poder participar do grupo então só para dar uma passada rápida aqui nós temos comente placa e entre no grupo VIP então tá aí vou deixar aqui bem bem simples comente placa e entre no grupo VIP então o terceiro compromisso não terem conclusões quando você tira conclusões aí nossa interpretação muda a cada momento emocional que a gente está então eu vou falar vamos aprofundar isso na segunda-feira dê sempre o melhor de si entendendo que o melhor de si também é o melhor de si dentro do seu nível de consciência por isso que você deve fazer o seu melhor seja em que nível de consciência você está fazendo o seu melhor se você de repente está no nível da raiva e amanhã em outro momento você está no nível do amor não vai ficar com culpa porque você estava no nível da raiva e fez menos do que podia não você fez dentro do nível da raiva o melhor era aquilo mesmo no nível do orgulho o melhor era aquilo mesmo então à medida que você sobe do nível de consciência você vai vendo que o seu melhor pode ficar cada vez melhor né e o outro seria seja cético mas aprenda a escutar então seja cético com a sua autocrítica seja cético com o seu auto julgamento ou seja fique percebendo as suas conversas internas porque muitas vezes as suas conversas internas é que estão destruindo a sua paz interior né e seja cético em relação às outras pessoas ou seja mesmo que você não não entenda o que alguém está falando mas aprenda a escutar aprenda a escutar sem julgamento porque de repente às vezes a pessoa está trazendo uma pérola e você não vê por isso que Jesus dizia não dê pérolas aos porcos né porque às vezes a pessoa não está está recebendo a pérola mas ela não sabe que aquilo é uma pérola ela joga fora né simplesmente e aí é esse julgamento é essa conversa esse auto julgamento autocrítica que é muito destrutivo tá gente então ó a última chance você entrar lá no grupo amanhã às oito nove e meia né Eveline amanhã às nove e meia vamos torcer que nosso computador ajude aqui a gente hoje está só no Instagram então amanhã às nove nós vamos fazer essa semana de lives né essa semana de live preparatório para esse workshop então se você quiser nos seguir né nessa jornada de elevação de consciência de autocura venha conosco vai ser todo dia um conteúdo especial amanhã nós vamos falar dos sete princípios herméticos outro conteúdo soberbo né é como funciona é a física quântica há dois mil e quinhentos anos atrás Hermes Trimagista ele fez download dos conhecimentos quânticos através da espiritualidade é uma coisa linda né e a gente vai explicar e você vai conhecer mais placas que podem radionica que podem dissolver padrões de negatividade né que possam levar a cura que é exatamente esse realinhamento tá então aguardamos vocês às nove e meia amanhã aqui com mais um conteúdo especial o blog deixa bem para chamar as pessoas porque a gente mudou o horário da Egrégora então a Egrégora de segunda-feira passou para terça-feira às oito horas da manhã então se vocês quiserem participar conosco ao vivo da Egrégora agora é toda terça-feira às oito horas da manhã numa sala do Zoom ao vivo para a gente trabalhar as altas frequências vibracionais da RTC da Reprogramação Quântica Celular a gente trabalhar aí no campo físico mental emocional e energético então quem quiser participar da Egrégora pode digitar aqui a Egrégora ou pode digitar lá nos nossos canais nosso privado vocês recebem o link e aí dá tempo ainda de participar com a gente amanhã ou tarde da manhã então a gente vai fazer a Egrégora às oito da manhã no Zoom e depois nove e meia a gente vem para fazer a live certo? Muito bem lembrado Eveline olha gente a Egrégora que a gente fazia na segunda-feira às vinte horas agora é na terça-feira às oito horas então amanhã nós temos um encontro em dose dupla se você não fez uma Egrégora Quântica de Cura ainda e está querendo acelerar o seu processo então aproveita se inscreve a gente tem sempre alguns bônus específicos da semana amanhã às oito horas a Egrégora Quântica são trinta minutos de vibração elevada com a meditação Quântica de Cura com a orientação que a gente dá também de como funciona a Egrégora e depois às nove e meia nós teremos mais uma live sobre os sete princípios herméticos e quais as placas radiônicas que a gente pode conectar comente placa comente placa para entrar no grupo VIP e participar do workshop gratuito que vai ter na próxima semana de segunda a terça-feira com atendimento com atendimento de placa radiônica ao vivo feito por Eveline tá bom? Grande abraço e aguardamos vocês amanhã beijão Tchau 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 Tchau